O nosso pocketbook de hoje é sobre este livro aqui, Marketing 3.0. Entenda as novas forças que estão fazendo o marketing focar no ser humano. Você já parou para pensar na velocidade que o mercado muda e novos produtos surgem? Ao mesmo tempo, você já percebeu como o comportamento dos consumidores muda ao passar do tempo? O mercado enfrenta mudanças constantes e a sua empresa precisa estar pronta para essa nova era. Para ajudar nessas mudanças, o Papa do Marketing criou o conceito de Marketing 3.0, que vai auxiliar você e sua empresa a entender como o marketing precisa se adequar às novas tendências. Gostou da ideia? Então, vamos lá? Você não pode perder esse conteúdo. Marketing 3.0, gente, ele é de 2010. Este livro possui um prefácio exclusivo para a versão brasileira, escrito pelo próprio Philip Kotler. E, além disso, traz um conceito que surgiu por meio de consultores de uma empresa de consultoria e marketing no Sudeste Asiático. Ao criarem esse pensamento, eles convidaram o Papa do Marketing, Philip Kotler, para auxiliar no desenvolvimento da ideia. Assim, surgiu o Marketing 3.0, considerado como um marketing voltado totalmente para os valores e com foco em fazer do mundo um lugar melhor. Então, nestes próximos tópicos, abordaremos o que caracteriza o Marketing 3.0 e como esse conceito se popularizou. Para você poder ter o conteúdo completo deste livro, você acesse o nosso blog. Lá tem um link e você pode adquirir a obra completa. Vou falar um pouquinho agora sobre os autores. Então, como eu disse, conhecido como o Papa do Marketing e pai do Marketing Moderno, Philip Kotler é formado em Economia e professor de Marketing Internacional nos Estados Unidos. Seus estudos definiram os alicerces que o marketing é hoje. Já foi agraciado com inúmeros prêmios e, neste livro, une seus esforços com a nova geração do marketing. O nosso próximo autor é o Harmavan Katagia. É fundador de uma das mais famosas consultorias de marketing. A Maclus já é considerado como os dos 50 gurus que moldaram o futuro do marketing e também é presidente da Associação Mundial de Marketing. O terceiro autor é o Vansetiavan. Ele atua como consultor na Maclus e foi um dos que teve a ideia inicial do conceito do marketing 3.0, levando-o para o desenvolvimento junto a Kotler. E este livro é indicado a quem? Eu indico este livro para todos que desejam adaptar-se às mudanças do mercado atual e entender como revolucionar o marketing da sua empresa, trazendo melhores resultados e maior impacto na sociedade. Agora, as ideias principais do livro. Ao longo das três partes, divididas em dez capítulos deste livro, nós poderemos entender sobre os seguintes conceitos. Entender as principais tendências que moldam o marketing 3.0, como a empresa pode difundir as suas diretrizes internas e externamente. Além disso, vamos perceber as melhores formas de aplicar essas ideias na prática. Agora que fizemos essa introdução para você, vamos ao que interessa. Overview parte 1, tendências. O que é marketing 3.0? No decorrer dos anos, o marketing já adotou estilos e objetivos diferentes, adequando-se às realidades do mercado e da sociedade. O marketing 1.0 era essencialmente focado em vender o produto. Impulsionado pela revolução industrial, tinha como objetivo desenvolver novos produtos. Já o marketing 2.0 traz o consumidor para essa equação, alavancado pela tecnologia de informação, com foco na diferenciação do produto e no seu posicionamento. Eis que surge, então, o marketing 3.0, o novo conceito que tem como principal direcionamento o consumidor, não só como um comprador de seu produto, mas como um indivíduo completo, com, como dizem os autores, coração, mente e espírito. Em outras palavras, todas as características são levadas em consideração. Assim, esse novo marketing é caracterizado como colaborativo, cultural e espiritual. É colaborativo porque as empresas passam a entender que juntas elas são mais fortes e que ações em conjunto vão gerar mais resultado. É cultural, pois considera que a cultura de cada população e de cada local é importante para a atuação e o sucesso do marketing. E é espiritual, pois analisa e reflete os valores para o mercado consumidor e traz a importância da missão, visão e dos valores da empresa incorporarem o bem-estar humano como um objetivo. Marketing mais estratégia. Considerando essa definição de marketing 3.0, o principal foco da empresa precisa ser conquistar a esperança do consumidor. Para isso, a área do marketing passa a não ser apenas a área que convence o consumidor a comprar, mas sim parte da estratégia da organização de suas características que se transformam em reflexo da missão, da visão e dos valores da empresa. Nós vamos utilizar como exemplo uma reprodução do livro que eu vou contar para vocês. Ele coloca assim, indivíduo, empresa, mente, coração e espírito. Missão, por quê? Visão, o quê? Valores, como? Mente com missão, proporcionar satisfação. Coração e missão, realizar aspiração. Espírito e missão, praticar compaixão. Mente com visão, lucratividade, que é o quê? Coração com visão, retorno. Espírito com visão, sustentabilidade. Eles mostram também mente com valores, como? Ser melhor. Coração com valores, diferenciar-se. Espírito com valores, fazer a diferença. Este é um exemplo, gente, que representa a matriz baseada em valores. Ela é responsável por unir as características do marketing 3.0 com as diretrizes estratégicas. Como resultado, percebemos como cada diretriz se relaciona e como cada relação tem aspectos diferentes a serem utilizados no marketing, como proporcionar satisfação, fazer a diferença, alcançando lucratividade e sustentabilidade. Identidade, integridade e imagem. Paralelo a isso, surge outro pensamento. Para explicar melhor, vou citar um trecho do livro, tá? Abre aspas. O marketing, em seu ápice, será uma consonância de três conceitos. Identidade, integridade e imagem. Marketing significa definir com clareza sua identidade e fortalecê-la com integridade autêntica para construir uma imagem forte. Fecha aspas. Aqui, tem um modelo também que ele chama de três Is, né? Integridade da marca, imagem da marca e identidade da marca. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Neste modelo dos três Is, temos a definição desses três conceitos que são essenciais para o marketing, visto que o mercado torna-se cada vez mais competitivo e os consumidores cada vez mais exigentes, não é mesmo? A identidade da marca significa como que a empresa está posicionada na mente dos consumidores. Considerando os desejos e necessidades do mercado, é preciso que a identidade seja única, de forma a se destacar perante a concorrência. Vamos pensar em um exemplo. Vou te fazer um pedido. Pense em um refrigerante. Rápido? Pensou? Muito provavelmente, o primeiro refrigerante que vem à sua cabeça é a Coca-Cola. Isso acontece porque a Coca-Cola já possui uma identidade muito bem definida e destacada no mercado. Assim, quando pensamos em um refrigerante, tendemos a pensar nela. A integridade tem a ver com cumprir promessas. Ou seja, se a sua marca se posicionou no mercado de uma forma, ofereceu algo diferente e completamente inovador e não cumpriu, ela falhou em mostrar sua integridade. Uma marca com integridade estará comprometida a entregar o que foi prometido e conquistar a confiança do consumidor. Já a imagem consiste em encantar o consumidor, passando uma imagem que se adeque às percepções dos compradores. A empresa estará trilhando o caminho para conquistá-los. Por isso, o produto deve, por meio da sua imagem, estabelecer uma relação com o consumidor. Assim, percebemos que estes três Is abordam as três características do marketing 3.0, mente, coração e espírito, que permitem fortalecer a conexão com o cliente e, junto com o alinhamento às diretrizes estratégicas, permitirá ao marketing alcançar novos objetivos e trazer melhores resultados. Overview Parte 2 Estratégia Agora que já entendemos os princípios do marketing 3.0, Vamos analisar como incluí-lo na estratégia da empresa a partir das diretrizes organizacionais. Quais são elas? Missão, visão e valores. E como elas se relacionam com os stakeholders da sua empresa. Mas antes, vamos entender o que são essas diretrizes. Preste atenção. Se você ainda não tem, a partir de agora, você pode começar a pensar nessas diretrizes. Vem comigo. Missão O objetivo da missão é resumir em uma única frase por que a marca existe. Consumidores poderão entender sobre o que é a sua empresa e o que pretende oferecer para o mercado. Visão A visão pode ser sintetizada como o grande objetivo da organização. Para entender melhor, pense na seguinte pergunta. Onde sua empresa quer estar daqui três anos? Valores Os valores são aquelas características que irão nortear a atuação dos colaboradores da empresa de forma a estarem sempre alinhados com a cultura organizacional e com a missão da marca. Agora que nós já sabemos esses conceitos, vamos seguir adiante para entender como aliar o marketing às diretrizes de forma a conquistar clientes, colaboradores, parceiros e acionistas. Missão junto aos consumidores. Kotler afirma que elaborar uma missão não é nada fácil. Para ter uma missão efetiva é preciso que ela gere impacto e seja inovadora, diferenciando-se das outras marcas. Uma missão bem feita precisa ser entendida pelos integrantes da empresa e pelos clientes, passando o recado desejado. Por isso, o livro traz características de uma missão adequada que você pode e deve criar baseada em uma prática inovadora, difundida por meio de histórias que emocionam pessoas e concretizada por meio de empoderamento do consumidor. Práticas inovadoras. Empresas como a Microsoft, LinkedIn, Facebook e Disney possuem práticas inovadoras que influenciaram na concepção da missão. Para isso, ter uma visão aberta para inovação é fundamental para que as novas práticas sejam abordadas e assim sua marca tenha uma vantagem competitiva no mercado. Histórias cativantes. A melhor forma de difundir sua missão é contando histórias que emocionam o seu público. Quando a sua empresa conta uma história cativante, os consumidores se identificam com ela e, consequentemente, irão se identificar com a sua missão. Empoderamento do consumidor. Agora que você já tem uma missão inovadora e uma história para difundi-la, o próximo passo é dar um empoderamento ao consumidor. Isso significa mostrar para o cliente o quanto ele é importante para a missão da empresa, que a opinião e a participação dele é de suma importância. Por exemplo, na Amazon, leitores podem escrever resenhas de livros e recomendá-los para outros leitores. É um exemplo, gente, de empoderamento do consumidor. Unindo essas ideias, saiba que o primeiro passo a ser dado é ter uma boa e inovadora missão e que, assim, seus clientes irão se identificar com a sua marca por meio das boas histórias que serão contadas e, para que eles possam comprar a briga junto com você, faça com que eles interajam com a sua empresa, pois, como os autores afirmam, esse é o segredo para fazer a diferença. Outro ponto destacado pelo autor é valores junto aos empregados. Para ter um time eficiente e alinhado com a missão da sua empresa, é preciso focar em ter uma cultura bem definida e valores compartilhados. Os valores compartilhados são aqueles que fazem com que os colaboradores trabalhem de acordo com a missão da empresa. Tendo esses valores definidos e alinhados com o comportamento usual dos funcionários, você terá uma cultura corporativa formada, ou seja, os valores estarão expressos no cotidiano da empresa. Ter um marketing dos valores perante seus empregados é essencial, assim como ter um marketing da missão perante seus clientes, pois, valorizando e dando autonomia para os funcionários, eles estarão engajados com a empresa e alinhados com a missão e buscarão, então, transformar a vida dos consumidores. É um trabalho conjunto, né? Valores junto aos parceiros do canal. Já citei anteriormente que o marketing 3.0 precisa ser colaborativo, então, percebemos a importância dos parceiros de canal. Parceiros de canal são outras empresas com suas próprias diretrizes, mas que irão contribuir com a sua marca de forma a alcançar melhores resultados. Esses parceiros devem possuir identidade, propósito, diretrizes e, principalmente, valores alinhados com a sua organização, para que, assim, vocês possam se desenvolver em conjunto e colaborarem para que seus objetivos sejam alcançados. Visão junto aos acionistas. Os acionistas são muito importantes no rumo estratégico que a sua empresa está seguindo. Neste ponto, ter uma visão bem estruturada e que irá transmitir seus objetivos para esses stakeholders é fundamental. Então, cabe ao marketing comunicar essa visão alinhada à missão e aos valores aos acionistas de forma que eles entendam os rumos estratégicos planejados. E quando abordamos o marketing 3.0, gente, existem aspectos que a visão deve considerar como forma de alcançar uma redução de custos, o aumento de receitas e crescimento do valor da marca, que são os principais aspectos requeridos pelos acionistas. Dentro desse aspecto, podemos citar a adoção de práticas sustentáveis, pois o mundo atual é caracterizado por uma crescente polarização e escassez de recursos, o que faz com que tendências sustentáveis guiem as novas decisões a serem tomadas no mercado. Overview, parte 3, aplicação. Agora que tratamos sobre a definição, as tendências e as estratégias do marketing 3.0, chegou a hora de falar sobre as aplicações e transformações que devemos buscar com esse novo modelo de marketing. Vamos começar pela transformação sociocultural. A grande motivação em abrir o negócio quase sempre envolve gerar lucro. Baseado nisso, o conceito do marketing 3.0 mostra que as empresas tendem a se tornar mecanismos de transformação social. Assim, ao passar para o patamar do marketing 3.0, uma marca deve não só visar o lucro, mas realizar ações que promovam mudanças na nossa sociedade, demonstrando que a empresa está preocupada com problemas públicos, culturais e sociais e que busca mudar isso com as ferramentas que estão ao seu alcance. Desse modo, a transformação sociocultural torna-se parte da filosofia, cultura e estratégia da empresa, mostrando que ela conseguiu estar alinhada com o principal objetivo desse novo marketing, o foco no ser humano. Criação de empreendedores, a desigualdade é um dos maiores problemas que assolam o mundo moderno. Enquanto a riqueza se concentra na mão de poucos, a pobreza se alastra pela vida de muitos. É nesse cenário que entra uma nova característica do marketing moderno. Estimular a criação de empresas e o empreendedorismo em populações de baixa renda com objetivos sociais, mas que geram lucro e permitem o desenvolvimento da camada mais baixa da sociedade. Para estes novos investimentos, o marketing precisa ser direto para que eles possam se desenvolver e obter melhores resultados. Então, o negócio social, como tratam os autores, deve segmentar o mercado, posicionar a marca e definir um mix de marketing focado no desenvolvimento desses pequenos empreendimentos e na diminuição da pobreza. Busca pela sustentabilidade ambiental. Em uma realidade onde os problemas ambientais crescem a cada dia, ser responsável com os impactos que a sua empresa gera é uma vantagem competitiva. As empresas precisam atuar como inovadoras, investidoras e propagadoras, criando novas ideias sustentáveis, investindo no desenvolvimento de novas atitudes e propagando o pensamento de sustentabilidade ambiental. Uma empresa não precisa ocupar estes três papéis, mas pode ocupar um deles, agindo em conjunto com outras que atuem em outros papéis. Dessa forma, as marcas estarão criando o mercado verde, onde o mercado busca o lucro, mas de maneira responsável, sem prejudicar o meio ambiente. Responsabilidade social e ambiental é a marca do Marketing 3.0. E aí, Lili? Bacana demais, fiquei sabendo, mas como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Bom, agora que nós já entendemos um pouquinho sobre o livro, chegou a hora da ação. Então, bora lá! Os autores apresentam os dez credos do Marketing 3.0, que irão te auxiliar a colocar essas ideias em prática. Nota aí! 1. Conquiste a fidelidade dos seus clientes e tenha respeito pelos seus concorrentes. 2. Esteja atento e preparado para a mudança. Não seja resistente à transformação. Se surgiu a oportunidade de mudar, mude. 3. Crie sua identidade e estabeleça sua reputação. 4. Seguimente seus clientes. Cada um é diferente e você deve atingir primeiro quem será mais impactado. 5. Tenha um preço justo que reflita o benefício que você está oferecendo. 6. Permita que seus clientes te encontrem com facilidade. 7. Conquiste novos clientes. Mantenha um bom relacionamento com os atuais. Sua empresa deve servir o cliente. Seus produtos devem impactar a vida das pessoas. 9. Foque na melhoria contínua. Procure sempre evoluir seus processos diariamente. 10. Colete o máximo de informação possível. Busque aprender. Considere todas as variáveis. E tome decisões inteligentes. Seguindo estes mandamentos, sua empresa conseguirá ter um marketing bem estruturado, focado no ser humano e alinhado à estratégia da marca, alavancando seus resultados. E aí, o que é que você achou do nosso resumo de hoje, do nosso pocketbook de hoje? Se você gostou, deixe um curtir, compartilhe com outras pessoas e nós queremos o seu feedback. O que você está achando? Está gostando? Mande uma informação, mande um recadinho para a gente. Se você quiser adquirir este livro aqui, é só entrar no nosso blog. Lá tem um link que você pode clicar e comprar na hora. Se tiver alguma dica de um livro para a gente fazer um pocketbook, é só mandar para cá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho